Nos céus eu vejo esplendente, do sol a clara luz. Quero viver tão somente, brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando com a doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Em tudo quero exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo, na casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando com a doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus. De rosto alegre e contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando, brilhando com a doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Do feio e triste pecado, Jesus me vem guardar. Por ele em tudo amparado, eu quero sempre andar. Brilhando, 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 brilhando com a doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Só pela tua vontade, brilhando, brilhando. Só pela tua vontade, brilhando, brilhando. Só pela tua bondade, ao lindo céu irei. Brilhando, brilhando, brilhando com a doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus.